Gente, lugar absurdamente fantástico. Olha que lindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Gente, lugar absurdamente fantástico. Olha que lindo! Essa minha amiga me trouxe pra cá, é a primeira vez pra conhecer. Uma loucura! E vamos comer esses doses depois na saulas de Arche. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Muito linda. Seu em Brasília é fantástico. Muito bom para pintar. Após essa festa maravilhosa e a minha aula, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco estação de metrô, galeria, onde eu já gravei, Vido. Mas no dia de trabalho. Vai ver a diferença. Viu como eu falei na semana? O cenário é outro. Tem muito mais gente, mais movimento. Veja bem, gotiques abertos. E quando eu era sábado de manhã, tudo completamente aqui. Não tem movimento. Está muito tranquilo. E na semana, muito animado. Tem muita gente. Agora, voltando na hora de almoço, e para isso, também, mais ou menos, na semana, não tem tanta gente. Mas à noite, tem sim. E abriram esse espaço lá. Amigos, quem lembra o vídeo que eu fiz uma semana atrás e eu falei que esse espaço era completamente fechado e era aqui um restaurante com muito barulho. Olha só. Aqui, aqui mesmo era esse restaurante. Completamente aberto. Pronto. Olha, eles abriram. Olha que rapidinho. Fiquei impressionada. E eles colocaram pintura. Veja bem. Nos todos os lugares tem pintura. Muito lindo. Adorei. Ficou ótimo. Ficou realmente excelente. Olha que legal. Raposa gigante. Olha que lindo. Nossa. Gostei muito, muito. Nossa, pinturas muito lindas. Olha o outro lado, né, também. E aqui, o lugar do ex-restaurante. Completamente tranquilo. Transformação Nota Mil. Antigamente, eu sempre evitava passar na galeria. Vocês já entenderam porquê. Mas agora, é ao contrário. Eu faço de tudo para passar por aí. E aqui na frente o Banco Beribê. Viu esse setor bancário? Pois, né, eu sempre passo por aí. Olha que legal. E na semana tem muito mais movimento. Muito obrigada por assistir, amigos. Eu espero que vocês gostaram. Não reconheceram uma padaria maravilhosa. Eu fiquei impressionada, né, impressionada. Tá lindo demais, gostoso. recomendo. Quem mora em Brasília, o NODF, por favor, né, vem. Um lugar muito romântico até. E pronto. Tudo de bom para vocês. Beijos. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.